Música Música Sigue, sigue Vamos ver nosso paletro Música 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 Se inscreva. 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 Música 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 Assim é, igualito que, igualito que, igualito al sol Nada é mais amor, que eu sinto Nada é mais amor, nada é mais amor Em meu coração, a noite no ver Em meu coração Em meu coração Vamos 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 Música